Música Ora, muito bem, caríssimo, vamos lhe pedir, nos dê aqui uma palavra de boas-vindas, somos uns resistentes, dissemos aqui. É verdade. Ora, por favor, doutor António Jorge. Então, muito bom dia. Bom dia. Se quiser tirar a sua máscara, está a utilizar. Vamos aqui com algum distanciamento. Portanto, meu nome é António Jorge, sou Júnior Presidente da Câmara Municipal do Admir. Hoje, convidado pela direção do Festival Perras Sem Sombra, para participar também nesta ação da biodiversidade, e juntamente com o doutor António Coresma e dois pescadores aqui locais do Portinho de Pesca do Canal, vamos tentar depois também dar algumas informações e também responder a questões que tenho para colocar. Podemos repartir esta, digamos, atividade, esta apresentação em duas partes, professor, uma contextualização, digamos assim, histórica desta atividade no Conselho do Admir, e depois dados, provavelmente, mais atuais, em que eu próprio e o Fernando Manuel e o Mário Pires, que vão colaborar também, poderão dar aqui um contributo. Digamos que a minha relação com a comunidade pescatória já vem de alguns anos a esta parte, portanto, o município do Admir não tem propriamente responsabilidades diretas nesta atividade da pesca. No entanto, quer dizer, tanto o município quanto a Junta de Fregos são as entidades que, na primeira linha, tentam dar aqui alguma resposta e fazer alguma ligação local com, portanto, as entidades que realmente são responsáveis em dar essas respostas aqui à comunidade pescatória. Professor, eu penso que sim, podemos fazer, então, uma contextualização, digamos assim, histórica desta atividade no Conselho. Nós temos quatro pequenos produtos de pesca no território, a Zanha do Mar, mais azul, Almogrado, que chama-se Lata Pombas, os Amojeira do Mar e o canal aqui em Cano Nova Conhecantes. Se me permitissem só fazer aqui uma breve explicação, que é a seguinte, nós lançámos este repto ao António Jorge com uma razão, ele é o elemento que tem feito a ligação dentro do município, de maneira mais direta, com as comunidades pescatórias. E é uma experiência muito interessante, porque tem existido alguma dinamização, digamos, económica, mas tem também havido uma preocupação de dar algum atendimento social e, sobretudo, uma qualificação de infraestruturas. coisas simples, como recolha de lixos, casas de banho, acessos, que tudo esteja a funcionar, a articulação também com a DOCA Pesca e com os organismos respondentes do Estado, não é? E, portanto, nós queríamos felicitar aqui o Dr. António Jorge, porque ele encarou isto de uma maneira bastante interessante e tem conseguido criar uma empatia que, noutros locais, não é tão frequente. Portanto, é um modelo que tem que ter o seu interesse. Nós, às vezes, esquecemos um pouquinho estas comunidades pescatórias ou relegamos-las a um papel, digamos, folclórico. É uma espécie de adorno da paisagem costeira. E aqui houve uma preocupação de dar alguma solidez também socioeconómica a este trabalho e, claro, e sociocultural. O Dr. António Matins de Quaresma conhece muito bem esta temática desde há longos anos e tem uma outra vantagem, é que sempre ele também é um apaixonado pelo oceano, já foi um grande mergulhador e várias outras coisas, agora temos outras atividades, mas é um homem também com a mão diretamente na massa, não é só um teórico destes assuntos. Caríssimo, bom dia. Bom dia. O Dr. António Matins de Quaresma, que é o Fernando Noel, portanto pescador, é o melhor arquivo da Nova Mil Fontes do Canal, com uma embarcação também com um nome muito vestido, o nome da embarcação do Samuel, que é Pinga Amor. Pinga Amor. Pinga Amor. Isso é bom, isso é bom. É um homem já bem velho, ainda tem que trabalhar com outro nome. Ainda tem uns 50 anos, é um hóspede. Passa lá um favor, desculpe lá a máscara que a gente não recebe lá um favor. A gente depois, assim estamos mais defendidos que o Fernando. Estava a dizer que o nome daquele barco já vem de uma longa data, aquele barco acompanha em Peniche e já o antigo barco tinha esse nome, deve ter ao longo de 50 anos ou mais. Quer dizer, o dono daquilo gostava de namorar. Sendo assim, agora o dono santo também gosta. Também? Pinga Amor. Na sereia. Claro. Cara António, a palavra é sua. Agora é um pouco de história. Nós estamos num sítio que tradicionalmente se chamava Canal. Por isso é essa questão do nome, é sempre uma questão que às vezes faz confusão. Que geralmente faz confusão. Porque houve uma altura em que lhe chamaram também Porto das Bárquias. A verdade é que Canal foi sempre um nome tradicional aqui do meu nome. Porto, não era, o canal inicialmente não era aqui o Porto, o Porto só existe. O Porto com o Portardo, com a Muralha, só existe desde 1936, antes era apenas uma poça. Onde se abrigavam os botes, só no verão, portanto, isto no inverno os botes vinham para terra, porque no inverno isto ficava desabrigado aos temporais que vinham do sudoeste e do oeste. O que isto ficava abrigado era dos ventos de norte, porque os ventos de norte são de verão. De verão na altura em que os pescadores, de facto, pescavam aqui. Isto tradicionalmente. Já havia a participação maior, só aqueles pequenos botes de boca aberta, que, por exemplo, vão apanhar uma vaca que se enchiam de água rapidamente, portanto, isto é a propósito do nome. Portanto, Canal, aliás, Canal era mais, era sobretudo esta baía que faz aqui, que é limitada à sul por uma ponta, que é a Ponta da Vigia, ou Pontal da Vigia. Esse nome tem a ver com o facto de estar ali um ponto de vigilância para verificarem as andanças, as possíveis andanças de cruzários aí ao largo, portanto, para verificar se havia muro na costa. Ainda hoje é visível uma peça de artilharia, uma pequena peça de artilharia na ponta. Essa peça tinha caído ao mar, foi recuperada quando construíram a casa, nos anos 40. Agora está ela. E está lá ainda. Ora bem, aquela peça servia para dar um tiro sempre que havia muro na costa. Para avisar. Para avisar. Não era para atingir o... Pois, eventualmente, podia ser para atingir, mas o principal objetivo era avisar. Onde se avisar o que é o Forte, portanto, e a população, portanto, a população. O Forte, como sabem, foi construído na época filipina, em 1599, 1602, depois teve uma longa vida. Entretanto, organizaram-se uns postos de vigilância ao longo da costa, que eram fundamentais, postos fixos e alguns postos volantes e, portanto, aqui era um dos portos fixos. Ora bem, e era também importante por um motivo, é que aqui no canal os cruçários costumavam vir fazer a aguada. Portanto, como já devem ter reparado, mesmo no pleno verão, no fim do verão, há sempre água a correr por aí. Água doce, claro. E, portanto, os cruçários vinham fazer a aguada, isto é, abastecer-se de água doce. Reparem que, sobretudo, no tempo das galéias, que eram barcos que utilizavam também remadores, a água era fundamental, os remadores não remavam, não tinham aqueles esforços físicos intensos sem terem água. Portanto, o abastecimento da água doce era uma coisa fundamental. Aqui era um dos pontos em que se fazia a aguada. Portanto, entra o ponto da Vigia e, mais à frente, ali, uma ponte também chamada de Castelo, portanto, tinha Castelo Lúvio. Ora bem, sabe-se que, pelo menos desde o final do século XVIII, os pescadores de Milfonte traziam para aqui os seus botes, no verão. E porquê é que traziam os botes para aqui? Porque a barra era sempre um sítio que nunca se sabia muito bem como é que podia estar. E aqui os pescadores saiam para a pesca, traziam os botes para aqui, chegava ao fim do verão, quando começava o mau tempo, punham-nos em terra ou levavam-nos para o rio, a maior parte das vezes, e, portanto, era assim uma coisa desse chato. As primeiras obras que aqui fizeram foi em 1936, aquelas obras dos anos 30, as obras públicas do Estado de Novo, contemplaram também aqui assim o Porto do Canal. Eu posso mostrar-vos uma fotografia, uma fotografia do Porto mais pequeno, portanto, com, enfim, mas já, isto é anos 60, com alguns barcos a motor, portanto, isto está em Baixo Amar, tal como está agora. Aqui, aqui há outra fotografia tirada um pouco antes, aqui já com botes, enfim, esses tais botes de boca aberta, com um mastro, com uma vela latina, são tudo coisas que já desapareceram, mas que nos anos 60 ainda existiam, ainda existiam alguns que coexistiam com os barcos a motor, portanto, já barcos maiores, barcos com, portanto, com propulsão mecânica, portanto, permitiam outro, enfim, outro trabalho, mais seguro, mais a pescar, portanto, isto em termos de história, não sei sequer a conclusão, mas eu também não vou alongar mais, porque então é muito mais importante vermos hoje em dia o que é que se passa assim. Eu ia-te só perguntar uma coisa, o Porto, de qualquer modo, teve já obras depois, já perto dos nossos dias também, não é? Exatamente, ele já participou, portanto, porque era pequeno, em 1936, o Porto era só de ali para lá, em portanto, ampliaram, aprofundaram, está aquela ponta além, aquela muralha mais saída, velha, é difícil de voltar, portanto, é este Porto que está, enfim, o Porto nos anos 80 precisava ser ampliado, precisava ser melhorado, precisava ser aprofundado, de facto, fizeram sobras grandes e, de vez em quando, portanto, não há a fazer-se, a relativa e, de vez em quando, portanto, foi aprofundado, foi, foram feitas dragachas aqui, foram feitas as dragachas aqui, foram feitas as dragachas aqui, e aquele caso, ao fundo também são já intervenções mais, mais altas. Tudo isto é novo, não é? Tudo isto é novo, não é? Tudo isto é novo, portanto, o peixe era um pequenininho, digamos, dali da doca-pesta, da doca-pesta-mesca. Como é que se chama aquele sítio, é o Palheirão? O Palheirão de Dente, é o Palheirão de Fora. O Palheirão de Dente, é o Palheirão de Fora. O Palheirão de Fora. Ok. Então, nós, se calhar, íamos avançando um bocadinho. Sim, eu podia acrescentar, aproveitando ainda este momento em que estamos aqui muito concentrados, sem querer repetir aquilo que já disse, portanto, este programa, para além da visitação a este portinho de pesca do canal, vai continuar também com mais dois momentos. Temos um segundo intermédio, que é a visita ao Cabo Sardão, portanto, na área exterior do farol do Cabo Sardão, que, no fundo, também orienta aqui toda esta atividade. E, depois, seguimos para a Zanzeira do Mar, o portinho de pesca da entrada da barca. Também para ver as vistas, porque a realidade pescatória, de facto, é muito igual. Nós, como disse, no Conselho do Anoer, temos quatro pequenos portinhos de pesca. Primeiro, como disse, no Sul, a Zanzeira do Mar, que, talvez, em termos de expressão, em termos de números de pescadores, seja ao nível da Zanzeira do Mar. Depois temos, precisamente, o da entrada da barca, também com cerca de dez, um pouco mais embarcações no ativo. Almogrado é o mais pequenino, de facto, o mais pequenino, mas é muito bonito. Não vamos ter a oportunidade de visitar, porque, em termos de acessibilidade, não é propriamente simples. E, depois, o canal, que é este, que é o mais expressivo, é o maior, tem mais pescadores, tem mais atividade, é o porto meio. Portanto, no conjunto, teremos, podemos dizer, teremos cerca de 45, à volta de 45, 50 pescadores no ativo, aproximadamente. Aqui, em terá 12 mil fontes, teremos umas 20 embarcações, em momento, no ativo, aproximadamente. 18 a 20, talvez. Se calcularmos que cada embarcação terá, em média, duas pessoas. Mais ou menos meia centenha de famílias que vivem da pesca. Se calcularmos que mais, depois, há outras atividades associadas. E, por exemplo, o peixe, também vamos viver da pesca, não é? A gente vai buscar, depois, a outra pessoa vai vender, de diário. Mas, também, é viver, diretamente, isto. Este peixe que vocês pescam aqui, nestes portos, vai essencialmente para o consumo desta região, ou vai para fora? Sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. A melhor qualidade de peixe que se apanha aqui, por exemplo, aqui nesta... Vai todo para a docapesca? Não. Vai todo para a docapesca. O peixe apanhado aqui nesta parte, tem de ser transicionado sempre por mim. Sempre para o docapesca? Ok. Por causa do formão fixe, não se pode vender peixe. Ok. Ok. E a maior parte deste peixe que está aqui, de qualidade de turismo, com o rubal, o sargo, o salmete, o levado, estes peixes assim, normalmente, é diretamente para o algarve. Este peixe vai caçar para aqui, sem portugues. O algarve, a gente sabe que o turismo lá, é só o pessoal que vai para lá com o pasto, não é? Pessoas também, também se consome, não é? Sim, sim. É diferente. A maior parte do peixe vai para lá. O peixe, qualidade boa. E o outro, porque? Porque não se gasta, não é? Ainda lhe queria fazer outra pergunta, que é um assunto que me incomoda muito, interiormente, enquanto pessoa. É efetivo que o peixe está a diminuir no mar, ou é uma utopia? O senhor, como pescador, a sua experiência nestes anos todos se pesca. Qual é a sua experiência? E acho que o peixe está a diminuir. O peixe está a diminuir. Porque é assim, eu compro peixes ali em Santiago do Cacém, numa banca, que consomem essencialmente peixe desta zona, que compram peixes desta zona. E às vezes eu comemos peixe e ela diz, não, não há. Esse já, agora não vem tanto. Portanto, é recorrente que vá vindo de uma banca importante em termos de negócio. Portanto, uma banca que vende o produto daqui, dizer, não há linguados, há poucos cobalos, a justiça que foram poucos, o show que não há, lulas da costa nem sonhar. Então é uma coisa que tem vindo a ser transmitida ao longo dos anos. E esta é uma realidade que é palpável para os senhores? É assim, eu vou te dar a explicar. Isto o mar é como a terra. Se a gente for semear trigo no tempo de semear batatas, é claro que não colhe nada. Isto aqui é uma coisa. O peixe vem com épocas, o choco, a lula e essas coisas todas. Isto não é sedentário, ele nos dá aqui em cima. O peixe vem com a comida. O peixe corre a costa conforme a água vai aquecendo, com as temperaturas de águas tem tudo a ver com o peixe que se banha ou com a qualidade. E então, a roubá-los, a gente não consegue apanhá-los. Nesta zona, possivelmente no norte, apanham. Ou no sul, apanham. Os sargos, os vinguados, essas coisas, é tudo, é assim. Portanto, como disseram, nem quer dizer que não haja, é até que não consegue apanhar. Este ano foi um ano ruim de São Neto, mas ia ser cá em São Neto. Foi um ano fraco de São Neto. Mas eles estão aí. A temperatura da água, o ano passado, o outro ano, já tinha 21, 22 graus, isto tem 22, 28, 29, um pouco mais do que isso. O peixe está ali quietinho. Está adentado na cama dele. É que mais gente quando temos tudo, está adentado. Está adentado. É uma coisa. Nós queremos, a bastante mais uma hora, ficámos fora aqui no caos. Não, 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 não. Era importante dizer-lhe uma coisa também. É que esta atividade é muito respeito ao grande facto da pesquisa. Ela é muito seletiva. A pesca que se faz aqui, nestes pequenos pescas, são pescas que são, praticamente, muito seletivas. O Fernando pode explicar um pouco quais são as artes que são utilizadas. Precisamente. Portanto, se quiserem pescar, por exemplo, estas espécies, como o Fernando aqui disse, há técnicas muito próprias. Sim, sim, sim. Portanto, e daí também, se calhar, há dificuldade de pescarem aquilo que querem e quando querem. Exato, exatamente. Porque é assim, a gente apanha o robalo, aqui neste porto, aqui assim, quando nós temos trainer em barcos secadores grandes, esses, por exemplo, é um carpinho de peixe, chegam lá, cercam aquilo e põem o que lá está. A nossa pesca não é assim. A gente não é assim. A gente, o robalo aqui assim, apanhamos o anzolo. Tem que se largar o anzolo cada vez com uma isca, que não temos que ir para ir fora. Exato. É que, claro, se eles não forem lá comer a isca, não há robalos para ninguém. Claro. A gente tira de lá o aparelho, que a gente chama o aparelho de anzolos, tira o aparelho e não apanha nada. Mas o valor económico do robalo do anzolo é diferente do valor económico do robalo da pesca? Sim, do arrasto ou da raneira. Exato. É como que a gente apanha aqui um robalo, aqui no aparelho, bem ali vivinho, a gente arruma um na caixa, está ali a saltar vivinho e não leva manho em cima. A gente mete-se a rocá, troncinho na caixa e depois o passo de uma traneira, vem ali 10 toneladas no moitão apartados ali, que é como sardinha em caixa. Aquele peixe vai ficar mole, vai perder qualidade e muita. Aquele outro peixe ao grelhar fica rígido, fica alheirinho porque morreu ali na caixa, e o outro vai ficar mole. Não quer dizer podre ou estragado, mas fica mais mole que com aquele. Depois o robalo, por exemplo, do anzol, vai a trindeiras ou espanhóis. Um quilo e o outro pode ir se calhar a 10 ou 15. Portanto, se antigamente, professor, a venda do pescado era feita logo no momento? Estes pontos de venda e de controle, hoje em dia é um pouco diferente. Nós temos em Portugal, uma das maiores empresas da Europa, a trabalhar na primeira venda do pescado, que é a Doca Pesca. E o pescado, portanto a primeira venda diz isso mesmo, o pescado chega nas embarcações e tem que passar obrigatoriamente por este posto de controle. Dizer que todo o pescado que é aqui capturado na nossa costa e nos nossos portos de pesca sai para fora. Não é bem assim. Portanto, se quiserem comer peixe de qualidade é de facto vir cá ao Conselho da Odmir. E esta região porquê? Porque os restaurantes também são compradores, os restaurantes locais. E são os primeiros que compradores são proprietários dos restaurantes. ou seja, aqui em Vila 9000 Fontes o horário da lota é... Portanto, o horário da lota não é igual em todas elas, nós temos três. No Almogravo neste momento não temos. Temos na Azanha, na Zamojeira e aqui. E há horários que permitem os restaurantes comprarem e, à hora do almoço, têm esse peixe, esse pescado para o cliente. Isso também acho que... Senhor Fernando, também tinha uma outra pergunta para fazer. Portanto, os senhores quando vendem à Doca Pesca, a Doca Pesca paga o justo valor do peixe ou paga um preço inferior por ficar com todo o peixe? Não, isto que funciona é assim. O peixe é leiloado. Não tem que preço fixe, e o tema não tem. O peixe é leiloado. E hoje pode ir um preço, amanhã pode ir outro. E a Doca Pesca, ele mete ali a passar os rumos. O computador? O computador tem um comando, chega ali e compra. Quando chegou o preço. O preço que convém, não é? É que dá dentro do peixe dele, carrega no comando e fica lá marcado. No contigo inteiro, olha lá o que é. O peixe é para ele. E o que faz o preço que o peixe é a procura. Por exemplo, são 7 ou 8 pessoas interessadas no urbalo. Se for só um, em vez de dar 10 euros, dá só 2 ou 3 euros. Mas se forem 10 ou 12 pessoas, é claro que tem que discutir o peixe entre eles. Mas a minha pergunta não era essa. A minha pergunta era se a Doca Pesca paga ao pescador o justo valor pelo peixe. Não é Doca Pesca, é quem compra. Não é Doca Pesca, é quem compra. É o mercado. É o preço estimulado pelo peixe. Este tipo do peixe é o comprador ali que o tal tipo do que manda. Seguir-se dando a procura. O semelilão aí com o bucho, que quase não se adequada o preço. Agora já não é a chui, agora que é rega-se. E ele entra na hora. Eu já sou velho. Se diga uma coisa, e se o preço for muito baixo, o pescador vende mesmo assim ou retira o peixe? Não, por norma não pode retirar. Não pode retirar. Porque para poder retirar o peixe tinha que ter um comando também. E esse bando paga-se e é pronto, é uma saída. José António, mas este sistema leilão é interessante, porque é o contrário do que nós estamos a passar leilão. Não há lances. O preço vai baixar. Quando alguém manda comprar, ou seja, imagina que há muitos restaurantes a quererem comprar. Se tem necessidade e há pouco peixe, eles vão fazer o lance muito alto, certo? Ou seja, mais alto. Se houver poucos para comprar ou houver muito peixe, eles vão deixar o preço baixar até o momento em que eles acham que é o certo. Ou seja, não há aquela sucessão do leilão de fazer lances por cima. Sim, sim. Não, não. Nos velhos tempos havia mesmo, a pessoa que fazia o leilão, até ao contrário, começava, calculava um preço máximo e começava uma contagem descendente. Nessa contagem descendente, quando chegava a altura, alguém lançava o chulho. O chulho. O António Quaresma também é velho. Eu estou a ver. Claro, havia uma certa marcação entre os compradores. Eles queriam todos comprar o mais barato possível, mas arriscavam-se. Se esperassem a que alguém pudesse comprar. E um particular também pode ir lá e licitar? Agora já não. Agora já não. Antigamente podia ser. Tem que ter um tal comando. E esse comando, só o que eu posso dizer, esses comandos são normalmente os donos de restaurantes. Estão registados, não é? Exatamente. Tem que estar registados, ou como comerciantes de peixe, ou como comerciantes de restaurantes, desse tipo de coisa. Tem que ter uma empresa agregada aqui. Já não pode. O senhor Fernando, desculpa só uma pergunta. Eu também queria fazer outra pergunta. E a gente depois temos que ir andando é mais para perto do mar, porque aqui é o pior sítio. Só duas perguntas. Mas já agora deixe-me só fazer esta. Está ali uma pergunta. A primeira é o seguinte. Se todas as pessoas que vêm licitar para além da doca pesca, se são aqui da zona ou se vêm do mar. E se a doca pesca também pode licitar, como é que se processa isso? Acho que a doca pesca não pode comprar peixe. Não. Qual é a função da doca pesca? A doca pesca é só... Faz de conta que é uma catapulta entre a gente e o comprador. A gente chega aqui... É a empresa que assegura a qualidade de peixe. A gente chega aqui e entrega aquilo e assegura a qualidade de peixe. Sim, sim. Até entregar o coiso. Até entregar o comprador, vá. Portanto, a doca pesca não adquire para posterior comercialização. Isto é uma porcentagem nessas vendas. Está bem, está bem. Este tipo de investimento será possível? Claro. Vamos ter que ter participação de alguma maneira também. Uma outra questão. A comunidade pescatória aqui da zona tem origem aqui mesmo ou vem de outras zonas do país? Como por exemplo, há uma comunidade pescatória em Setúbal cuja origem é em Aveiro, por exemplo. Exato, exato. Não, daqui, normalmente é quase tudo aqui do Conselho de Dom Miro. É tudo. E agora para terminar, mais ou menos quantos pescadores é que há por aqui? Aqui talvez... Qual é a estatística aqui? Uns 40, talvez. Aqui é um mil fontes mesmo. Aqui é um mil fontes mesmo. Sim, sim, sim. Aqui estamos em 18. Acho que são 18 anos o barco não há digo, não tenho bem a certeza. Aqui é mil fontes. Sim. Há alguns têm três homens, outros têm dois, outros... Há também não sei quantos que andam só um, mas deve ser por volta de uns 40. Só um mil fontes. Só um mil fontes. Em toda a Construção são quantos? 60 e tal. Agora, a pergunta que eu queria fazer é, qual é a diferença de preço entre, digamos, o que o pescador vende e depois o que um comerciante, por exemplo, imagina um robalo. Se eu vender aqui um robalo agora que a pesca, depois o comerciante vai vendê-lo no mercado de Santiago de Cacém ou de Grândula. Qual é que é a diferença de preço? Sim, vou-lhe dar uma... Duplica? No robalo não, mas há peixes que eu vou-lhe dizer assim, já vendi aqui, por exemplo, a brótis a 20 centimos e vi vendê-las a 12 euros, as minhas. As minhas a brótis vendi-as a 20 centimos e vi vendê-las no mercado a 12 euros, que eu fui atrás dela. Queria saber. Exatamente. Agora o robalo não, porque o robalo já sai, como sai caro aqui, já não dão deposto uma grande margem, senão por não conseguem vendê-lo. Ok. Porque se para vender aqui o robalo, por exemplo, aqui a 30 euros o quilo, este tempo foi aqui a 32, 33 para aí, 100 euros. Vão ter mais a percentagem, pá, pronto, o imposto sobre aquilo e depois mais o que tem que ganhar, se meter uma percentagem de ganho muito grande, vai ficar já em 50 euros talvez e ninguém vai comprar um quilo de robalo de 50 euros. O IVA do peixe é 6%, não é? Não. Acho que é mais. É 23? É a taxa normal? É a taxa normal. É a taxa normal. Nessa situação da Abrótia, o que é que aconteceu para que houvesse assim uma grande imprensa? Era muita oferta? Não, não, não. É bom lhe dizer. É, acho que a pessoa é egoísta, que ele disse sobre ele. Mas porque é que foi vendido a um preço tão baixo de 20 centimos, logo à partida? Porque... O pescado foi muito nesse dia. Às vezes não é o pescado que foi muito, o compardoso é que eram poucos. Ah sim, claro. E como há poucos já havia, por exemplo, ali 30 ou 40 de quilos daquele peixe e havia só 2 ou 3 compardos. E é possível baixar assim tanto? É possível. E já está ido a zero. A zero? A zero? A zero? A zero? Ninguém tem falado daquilo. Bom, fiz chegar a zero de cá nas caixas. E o que é que acontece a esse peixe que é vendido a zero? O senhor vai pescar e não pode ficar com o peixe para a sua família? Pode. Pode. Mas esse não vai à docra pesca? Não, esse não. Esse o senhor seleciona aquilo que quer, pronto, para a sua família, é? E não vai a... Não, não, não tenho que pagar por ele, não é? Sim, não, não vou pagar nada sobre ele. Mas tenho que levar a passar um papel a mim mesmo, ali, passar a mim por causa de transportá-lo não é carro. Claro. Uma guia de transporte. Ou seja, aqui quase que faz também uma espécie de alfanga de controle de mercadoria. Exatamente. Se chegar aqui e encher um balde de peixe, tenho direito de um balde de peixe todos os dias. Se eu chegar aqui e encher um balde de peixe, me tenho que ir do carro, da cadeira, passar a bolha, à frente está ali a... E não tem papel? E diz assim, onde é que vai esse peixe? Ah, ele leva para casa. Ele vai vender. Não mostre lá em papel. Não tenho. Estou sentado-se voltado. Estou na boa vontade de dar o tamanho. Mas o pescador não o pode vender diretamente também. Não está autorizado aí. Posso. Posso. Eu fiz uma certa confusão como é que o peixe chega a zero e de qualidade e o pescador que o pescou, que teve esse trabalho, não o pode levar e comercializá-lo diretamente. Posso vendê-lo, mas tenho que ir fazer outra coleta qualquer, paralela à minha, nas finanças, para poder ser pescador e com licença bíblica. Ah, está bom, está bom. Obrigado. Tem que ser pescador e vendedor. Havia aí um colega, por exemplo, a Ana Almagaba, a Vialente, dois irmãos pescados, vendiam à lota as comunidades maicas. E não é melhor essa situação para uma vez ou outra que surja um certo pescado que não tenha saída e após poderem estar à vontade e desistir. Possivelmente é melhor, mas por exemplo, você está a ver, eu levanto-me às duas e meia, três horas da manhã, trabalho daqui, vou para o mar, vou lançar as redes, estou lá, as redes pescam, levantam-se, eu chego aqui e meto o peixe na lota. Tenho força para as redes, desamaranhar as redes para ficar nas safras para no outro dia, quando estou despechado é uma e tal ou duas horas. É claro que não tenho muita vontade de vender peixe. Tenho mais vontade de ir ao almoçar e depois descançar um bocadinho. Agora é isso. Até porque na verdade estava a transformar em duas profissões, o pescador e o vendedor, eram dois trabalhos. Era uma situação de recurso para evitar aquela em que uma pessoa chega aqui por vinte e cento e por zero euros vai para tudo. Sim, mas esta é uma não só uma indiferençação. Para ir a zero, mas esta é uma coisa escurada. A senhora embaixadora ficou muito chocada com aquela questão que eu expliquei dos vinte cêntimos e dos doze euros. Estava a ter uma sugestão que me parece extraordinária, vinda de uma cidadã europeia que era, os pescadores deviam ter um excelente advogado, deviam fazer uma cooperativa a sério e essa cooperativa ia à docapesca, fazia o preço bom e depois vendia aos outros. Portanto, é a solução que a senhora embaixadora aponta. Meus senhores, teus jornalistas, faz favor de capturar esta ideia porque esta era a solução que preconizava para aquela questão. Exatamente. A senhora embaixadora fica convosco para vos ajudar a fazer a cooperativa aqui desta parte. A senhora embaixadora fica convosco para vos ajudar a fazer a cooperativa aqui desta parte. É assim, a gente aqui temos dois tipos de embarcação. Temos barcos costeiros, temos dois barcos costeiros e outros são locais. Os costeiros são a partir de nove metros. Portanto, o diamante azul por exemplo é costeiro? É costeiro. É costeiro. O boneco, o outro à frente também é costeiro. Os outros são locais. O tipo de arte, aqui sim pode usar o mesmo tipo de arte. Depois o que difere é a distância da costa onde pode trabalhar. Por exemplo, o barco de pesca local, portanto faz esse de boca aberta como aquele de boca fechada ali assim. Podem trabalhar até um quarto de milha. Portanto tem que trabalhar de um quarto de milha para fora. Isso é mais ou menos quantos quilômetros? Um quarto de milha é à volta de 500 metros. Desviado da linha. O barco costeiro tem que trabalhar de uma milha para fora. Mas podem usar estas mesmas artes. Por exemplo, esta arte está aqui. Gente que chama almaça, gaiola, amadilha, uma série de coisas. Isto está aqui para apanhar polvo. Apanhar polvo, apanhar navalheira, apanhar moreia, apanhar safio, apanhar maabrotia, apanhar lavagante e outra talva de lagosta. Isto está aqui a isca, leva uma isca aqui dentro. Há por esta portuguesa está aqui. Está a ver? Qual é o isca que usa por nome? E mete-se aqui, ou sardinha ou cavala, por norma. Estas duas portugueses de isca, se mete aqui. E põe estas coisas. E depois tem umas dezenas destas coisas que vai deixando. Cada barco destas, deixa além de um dia para o outro e depois no outro dia vai querer. Vai lá a isca, isca aquilo e no outro dia vai... E cada um tem a sua marca para não andarem a roubar uns aos outros, digamos assim. Claro, tem aqui os bandeirinhos, estes que já perderam o nome, possivelmente. Tem aqui o nome do barco e a matrícula, que é obrigatório por lei mesmo. Portanto, cada duas bandeirinhas destas é uma caçada, que a gente chama uma caçada. É uma bandeira de um lado, depois tem uma poita, segura isto no fundo e depois vai lá a gato para fora. A rede de seda é utilizada para vários tipos, é o que vai selecionar aquele que a gente vai apanhar. Por exemplo, se quisermos apanhar rubalos ou algo assim no género, temos já um tipo de rede de maiores, buracos maiores. Se for apanhar só um menino, tem um buraco mais pequeno. Não quer dizer que não se apanhe outras qualidades de peixe, não é? Porque não se consegue dizer assim, vou apanhar uma rede de rubalos e vou apanhar só rubalos, não é? É a rede de malhares. É a rede de malhares. É a rede de malhares. Portanto, são redes que ficam no fundo do mar ao alto e o peixe fica lá a ser tramulado. Isto é o tipo de rede de malhares. A apanha, o peixe seleciona por a medida da malha. Portanto, se for uma malha deste tamanho, o peixe é o peixe mais pequeno, se for malhares. E depois temos outro tipo de rede que é a rede de 3 malhares, que é uma rede que tem 3 panos. Tem um pano ao meio, que também tem o tamanho e esse tipo de coisa. E depois temos uma albitana de cada lado, que é uma rede mais larga, um buraco grande. O peixe enfia por aquilo e já apanha peixe de outros tamanhos. Apanha o tamanho da malha e apanha outro peixe grande no meio. E depois temos o aparelho de anzolo. O aparelho de anzolo que é para pescar o sarro, o balo, o safio, a peria. Não tem nada disso para a gente ver? Não tem um aparelho? Aparelho aqui não tem. Só se ali nomear, mas é que esse que já tem tal de arredado. Isto faz 7 dias por semana? O pescador vai 7 dias ao mar? Não, normalmente vai 5 dias, segunda a sexta. E depois depende da entrada e da barra que está aqui. É uma barra muito perigosa. A gente está vendo agora aqui e faz conta que é o mar de rosas puras. Hoje não pode sair? Já estive lá fora. Agora quando chegar o inverno mesmo rigoroso, barro completo. Às vezes chegamos a estar aqui 2, 3 minutos e saímos ao marzinho. E como é que se faz para viver? Poupar no verão é com as formigas. Na hipótese. Normalmente esses pescadores mais modernos todos aqui, sim. Antigamente os velhotes tinham duas profissões paralelas. Os velhotes eram pescadores agricultores. Tinham a sua quentinha, semeavam os feijões, as batatas, as cubas, aquela coisada toda. Quando vinha do mar iam para a quinta. A gente agora é que esta, mas se a malta é mais nova, já não. Já ninguém faz isto. É mesmo que fazem só isto mesmo. Às vezes arriscam mais a vida, ou ajudavam os barcos possuímos alguns. E para saber se o mar está mais perigoso ou não, se pode lá ir, é só para ver ou há informações? Porque já, os pescadores modernos já está muito diferente. Há anos atrás ninguém podia tempo, era aquele tempo. Já temos internet, a gente vê, estamos mais atualizados e depois vemos. Depois de andarmos aqui vários anos já temos uma noção de que, olha, o mar arrebenta além e a gente consegue sair. Já vamos tendo essa percepção, o tempo vai se aprendendo, essas coisas todas. Já, e com a internet, porque é utilizado, é diferente, porque é aqui há um detalhe. Um detalhe só, acrescentar aqui um elemento comparativo. Claro, hoje o pescador também tem acesso a todo esse tipo de informação, informação e e-mails é essencial para a sua atividade. A internet, as sondas, as embarcações conseguem perceber as características do fundo, e se há ali peixe, etc. As sondas também. Antigamente, por exemplo, eu soube que era assim, a sonda antigamente usava um cabo, mas a Moisés não fazia muito assim. É igual, é igual. Depois tinha um cabo com muitos metros, depois tinha um género de chumbo, penso eu. A gente não consegue ouvir. Não. Estava a explicar como é que eram, digamos, as sondas antigas, pelo menos para perceber como é que era o fundo, a característica do fundo. Não sei se era ternoso ou pedra, etc. Então tinha um cabo com uma série de metros que iam desenrolando até tocar no fundo. E nessa extremidade, na ponta, tinha uma peça, portanto, um cipete de chumbo, concava, que era cheia com banha, banha de corpo. Chegava lá ao fundo, depois puxava, depois vinha agarrado nesse sebo, ou oreia, ou pedra, para que tipo de fundo era aquele. E de acordo com o fundo, assim poderia ser o tipo. Acho que com a sonda era, tudo lá está, com a sonda era, quando vinha puxando para cima, iam medindo a conta de braças para saber a fundura onde estava. Vinha, portanto, a natureza do fundo, se era areia, se era pedra, e ao mesmo tempo subia a conta de braças, que era para não meterem as cordas curtas para as boias não irem ao fundo. É um tipo de sonda que se usa desde... É uma sonda manual. Desde sempre. Era isso. Hoje não precisa disso, porque tem a sonda já eletrónica. Tem GPS, temos radar, temos S4 e barco, já tem S4 e S4. E o perigo continua? A profissão continua a ser perigosa? A profissão é sempre uma profissão perigosa, porque podemos ir para ali com um bom tempo e passar um bocado de tempo piorar e é sempre uma profissão perigosa. É sempre uma profissão de risco. Continuar a ser tal e tal. A polícia marítima anda sempre em cima de vocês por causa das dimensões das malhas, não é? Das redes. Não é por isso. Não é por isso. Até... Aqui há uns anos atrás até apertavam mais um bocadinho com o pessoal. Se calhar pensaram em meter ao mau tamanho em linha um bocadinho e agora somos até menos fiscalizados. E aliás, agora porque a maior parte dos barros agora já, como isto já está tudo tão modernizado, até tudo enflatizado, chegou ali assim, vê o nome do barco em matrícula, vão ali ao computador, tatatam. Este barco tem lá a papelada toda, este tem lá tudo, tem seguro, tem isto, tem aquilo, tem aquilo. Às vezes já não chega a bordo de um jeito. E parece-vos muito a concorrência desleal, digamos assim, barcos de outros países e assim, aqui não? A gente, só se ele é mais afora, onde a gente já não pesca, porque a gente aqui pesca aqui perto de terra. Se houver concorrência desleal, só com barcos, pescadores portugueses, mas esses barcos já pescam lá longe, nas águas de todo o direito portugueses, ou... Daí eu não sei se é coisa... Não, não vos aborrecem nesse aspecto? Não, a gente aqui não. A gente aqui pede para a linha de costa, eu não vou aqui mais, quer duas ou três milhas para fora. E esses maiores vão muito mais, um pouco mais, mas não. Normalmente aqui... E o senhor não sai mais porque a embarcação não tem capacidade ou porque não compensa o peixe que encontra? Eu não vou mais para fora porque eu tenho um limite. Por acaso ando sozinho. E então, eu sou capitão de Porto, dá-me um limite para poder trabalhar sozinho, como não arranjo pessoas para trabalhar comigo, dá-me um limite. Dá-me seis milhas norte-sul, daqui seis milhas para o sul, seis milhas para o norte. E três milhas para fora. Mas se andasse com outra pessoa comigo, já comigo. Não arranja companheiros, não arranja outro pessoal? Quer dizer, arranjar até consegui arranjar, só que é muito complicado defender um barco para arranjar um ordenado para duas casas de família. Eu que sozinho, se for trabalhar sozinho, mais mal ou mais bem, vou controlando aquilo e consigo ganhar para mim sobreviver. Mas se for com outra pessoa, tenho que duplicar tudo. Vou duplicar as redes, vou duplicar isto, vou duplicar a coisa, vou duplicar a despesa e às vezes não duplico o produto que trago para a terra. E depois tem outra coisa ainda, às vezes quando mais produto trago para aqui, menos vendo cá, pecado como eu falei, mais produto, mais abaixo do peixe. Mas essa questão de concorrência desleal, isso já foi uma realidade, mesmo até no século XIX e até quase aos nossos dias. Há aí pescadores que sabem de gente, por exemplo, que vinha aqui desposendo, que passavam por cima das artes dos pescadores locais e que davam cabo de tudo. Isso até há relativamente pouco tempo, parece que agora as coisas já estão mais organizadas. Mas essa questão de uma certa tensão nos mares, às vezes até como aconteceu em sinos com espingardas e tiros, isso era uma realidade relativamente antiga. As coisas agora estão melhores. Então, se posso perguntar, mas eram entre os portugueses também? Sim, sim, mas houve uma altura em que os pescadores portugueses queixavam-se dos arrastões espanhóis. Porque a rota de pesca espanhola é grande e então aqui ao largo da costa havia também arrastões espanhóis e por vezes havia proximidade. E essa proximidade era sempre conflitual e era sempre tensa. Claro que não eram só os espanhóis, mas os espanhóis eram mais notáveis porque tinham muitos barcos e tinham na altura barcos modernos. barcos de arrastar, portanto arrastões e portanto tudo isso e os pescadores que pescavam aqui próximo eram as artes mais tradicionais do palangro, dos aparelhos de anzol, dos tresmalhos, dos covos, portanto das naças, eram outros tipos de aparelhos e havia de facto essa tensão. Neste momento as coisas estão um bocado mais especificadas. Mas isso dos espanhóis é mais de um algarve. Aqui também houve essa questão, mas não é só os espanhóis, eu falei em espanhóis porque a certa altura havia muitos barcos espanhóis, mas aqui por exemplo as últimas tensões que houve aqui nesta zona foi com pescadores do norte de Portugal, desposentos concretamente. E chegaram a arrastar sobre bancos sobre bancos de lulas que havia ali por exemplo ali à saída da Foz do Mira, ali junto à Pedra da Foz havia ali uns bancos e ainda por por de ir ali à lula com a toneira, não é? Exatamente. E os tipos arrastaram ali por cima. Quer dizer, era uma coisa impensável para os pescadores daqui. E quem fez isso foram pescadores portugueses, desposentos concretamente. Aqui há uns anos quando houve a política de abate de parte da frota pesqueira, isso sentiu-se muito aqui e os pescadores diminuíram em grande número ou não? Não, não, aqui foram abatidos poucos barcos e se foram abatidos foi pessoas mais velhas, algumas para desistirem da pesca e outros porque tinham barcos maiores e não estava a ser muito rentável e diminuíram para comprar um barco mais pequeno. Não houve assim grande influência aqui? Não, não houve não. Acho que foram abatidos aqui, acho que foi 5 barcos. Em relação a esse assunto eu posso dizer o seguinte, nós temos uma relação digamos institucional e também de proximidade com a DOCA Pesca. A DOCA Pesca tem várias delegações no país, norte a sul, e a delegação que gera de alguma maneira aqui esta nossa região é a DOCA Pesca aqui em Sines. E estamos sob jurisdição da Capitania do Porto de Sines também. Portanto, por exemplo, em 1993, na década de 90, 93, o Conselho de Odemira tinha 119 armadores inscritos. Armadores, portanto, há aqui uma diferença, ou pode haver uma diferença entre o armador e o pescador. O armador é o dono de embarcação. Portanto, nós tínhamos... De empresário. Exatamente. Pode ser pescador naturalmente também, mas tínhamos 119 inscritos em 93. Por exemplo, temos assistido sempre a uma revolução. Em 96, 131. Vou saltar. Em 98, 62. Em 20, 72. Em 2003, 66 armadores. Portanto, atualmente em 2021 dissemos que temos aqui 20 embarcações, portanto, 20 armadores. Os pescadores são mais, mas 20 armadores. Os outros, o Porto de Sines Pesca, mais ou menos uma média de 10 por cada um, exceto Almogrado. Portanto, se em 2003 tínhamos 66 armadores, neste momento teremos os 40 por 1,5 no máximo. Portanto, mas isto deve ser um espelho... Se calhar daqui a 20 anos só há 20, não? Pois, ou as políticas de facto de incentivo também se alteram, ou a tendência é para continuar, provavelmente, a crescer. Ou há melhores condições também para as pessoas poderem trabalhar. Os nossos pequenos pesca, como bem, não permitem uma atividade ao longo de todo o ano. Só mais nos meses de, especialmente de verão, que quando o mar está, está bom. Portanto, são, o quê? 4 meses, mais ou menos, em 12, 4 meses a trabalhar bem. Sim, mas não há, tive 4 meses. Portanto, é muito difícil. É muito difícil. É difícil. O Sr. Fernando, e a sua família já eram pescadores? Para trás? Minha família não, não. Minha família direta mesmo, ninguém era pescador. E alguns ainda não dá saber, não sei porque é que fui pescador. E está a parar? E imagina-se pescador para o resto da vida? Ah, pois, para o resto... Pede tempo para ir ver ainda, mas... Ou seja, apaixonou-se pelo mar, é isso? Sim, eu gosto muito, sempre gostei da pesca. Fui habituado desde pequena a lidar logo com o peixe. Eu nasci ali a ver o rio Mira, como se costuma dizer, o peixe lavava os pés todos os dias, dando de água. Onde é que foi? Do Galeado? Não, eu nasci no Monte das Pedras. Ah... Eu nasci no Galeado, exatamente, mas depois de morar para o Monte das Pedras, que era da minha avó. Minha avó tinha aquela propriedade ali, e... Neste pequenino, ia lá com o meu tio estudar a pesca, apanhar burrinho e aquele pequenino dar o rio, foi... Aquilo foi... Aquilo mexe com a pessoa e a coisa por aí afora. Ainda se metia a fazer outras coisas, mas não esquece, é isto mesmo. Então, voltando aos números, pode ser interessante, em termos de quantidades de capturas no conjunto dos 4 pequenos de pesca e no valor transacionado em lota, também temos esse registro. Por exemplo, em 1995, só para fazer um comparativo, chegaram-se a capturar dentro dos 4 pequenos de pesca cerca de 300 toneladas e um movimento próximo de 1 milhão de euros. Nunca chegamos bem a 1 milhão de euros, não. É o único e mais por meio. Estava agora aqui a dar nota de... 1 milhão de euros anual? Sim. Anual, sim. Estava a dar números, portanto, em relação às capturas no conjunto dos 4 pequenos de pesca, tudo o que isso representa em termos de mundo de negócio, não é? Nunca atingimos, neste intervalo de 95 para cá, efetivamente, 1 milhão de euros no conjunto. Também temos aqui um intervalo em que não temos dados ainda. Deixa eu acompanharmos esta evolução. Também é um pouco irregular, com tendência a crescer. Não atingimos ainda 1 milhão de euros por vendas. Também é curioso que há anos em que se captura menos, mas consegue-se valorizar mais o pescado. Isso é um pouco relativo. Dados de 2019 e 2020 já um pequeno com a influência da pandemia. Dizemos que em 2019, uma queda grande, capturou-se 92.780 quilos, portanto, 90 toneladas de pesca. E, em termos de valor, transacionou-se em lota 1 milhão de euros, 559 mil euros. O ano passado, 2020, 90 toneladas, portanto, 91 mil quilos e 543 mil euros. Para algum dia. Bom dia. Se nos diz que talvez este ano, 2021, as coisas... Vai ser um ano mais positivo. Vai, vai, vai. Mais positivo. Não temos ainda dados de 2020, mas vai ser mais positivo. O ano passado já foi mais positivo para o outro. Bom dia. E este ano vai ser mais positivo. Sim. Para dar estas notas. O senhor Fernando, e continuação? Filhos, colaboradores, como é que vai ser o futuro? Tenho já aqui... Até a minha filha já andei ao mar também com o Jero. Tenho um filho pescador e um Jero pescador. Portanto, a embarcação continua depois? Sim, sim. Continua. O Jero mandou fazer um novo este ano. É aquele que está ali no Nazareno. Está a pesca agora há um mês e pouco que ele está a trabalhar. Está aqui este azul. Está azul. Está azul. E o meu que vai continuar depois? E o seu qual é? Diga lá. Está aqui a muralha. Está aqui em cima. Como é que se chama? Diga a Moura. Está aqui. Dá para a gente ir lá vê-lo mais de perto? Eu até posso trazer aqui. Este aqui. Está aqui na mar. Você pode ir na boleia até aqui? Posso ir na boleia dali? É. 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 A gente tem que estar na questão universalmente. Mas diga-me uma coisa, ele trabalha com o boleto? Sempre posto? Sempre posto. Como é que chegou aí abaixo? Nada de escadaria nenhuma. Não temos raça de macacos. Foi para os pneus. Os pneus, os pneus, os pneus. Os pneus, os pneus, os pneus. Ah, mas adiante. É que eu só estava aqui no pneu em baixo. Mas sempre descalou. O gás óleo é... O preço é normal? O meu motor já é a gasolina. E a gasolina? Tem um pequeno subsídio no final de cada ano. Não é muito, mas tem. E o gás óleo também tem um subsídio logo cada litro. Quer prender o pneu agora ou não? Quantas horas é que trabalha por dia? Normalmente oito, nove horas. Portanto, eu vou de mais três da manhã. E vou almoçar quando vou pôr na bala aqui. Só vou almoçar quando acabar o trabalho. Portanto, tenho de gastar as redes, tirar o peixe. Está daqui às três da manhã e faz a noite toda? Um resto de noite. E depois regressa a... Regresso e às dez horas mais ou menos. Dez, 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 dez horas. E depois pede o peixe na lota. Sim, sim. Pesca sempre noturna. Pesca sempre noturna. Estamos perto lá. Mas o seu descanso é a partir de que horas? É parte a outra. O meu descanso é... A seguir o jantar... O que é que resta aí? Tirando os dias de folga, claro. Tem dois dias de folga, não é? A seguir o jantar é jantar cedo. Jantar cedo e cedo... Tira o jantar durar cedo. E faz crescer. E hoje para começar às três da manhã... Isso é brincadeira. Não tem óculos porque eu vou acabar de jantar às dez horas e beber café e dar... O que não? O que não? O que é que é comer? É um pinto de visão e que dá... Ouça, Fernando, e quer nos contar alguma história que queira partilhar uma aventura, algum susto, alguma história caricata que tenha acontecido no mar? Quer dizer... Já deve ter tantas, não é? Sim, mas aquilo a gente... As histórias e os sustos aquilo é só na altura e depois faz quando é uma coisa normal. Uma coisa muito normal. É quase normal. Às vezes ir a sair ali assim... E o mar rebentou... É pá, aquilo veio me apanhar... Olha, no final não apanhou. Ou alagaram um aparelho, uma árvore está perto... É pá, sempre passam essas coisas. É assim o que me faz. João Fernando, mais ou menos quantos quilos de peixe por norma consegue trazer? Porque eu aqui a trabalhar sozinho como trabalho é 57 quilos de peixe por dia. Dos 40 pescadores que aqui há, a maioria vão sozinhos ou...? Não. Eu vou lhe dizer quantos é que... Dos 40 quantos é que vão isoladamente? Portanto é assim... Que aliança sozinhos... São Fernando, e mais quantos, mais ou menos? É, se calhar uns 5. Uns 5 talvez. Só? Uns 5 barcos. O resto que fazem par... Fazem par. A meia gera anda com o meio físico, andam uns dois. Eles vão até dos irmãos e do meio de velhão. Aquelas sozinhas. Aqueles andam sozinhas. Porque este aqui anda com a mulher, aquele aqui anda com dois ou três camaradas. Ela um outro andam sozinhas. Ah, que aceito são quatro assim ou não são sozinhas? Até quer dizer, os que vão a par são familiares. Eu estava a pensar naquela questão que tinha para lá. Pode ou não ser? Pode ou não ser? Pode ou não ser. Professor Fernando, este barco que era aqueles que a União Europeia compartilhou? Este? Não. Há alguns, se calhar, que receberam solicíduos por isso. Não sei até se está... Não sei se é capaz de ver. Isto quando tem motoros ou algo assim desse ano... E diga uma outra coisa que está a dizer. Está a dizer que anda sozinho no barco. Não obrigam a ter sempre um camarada à bordo? Quer dizer, segundo a lei do nosso país, dizem que ninguém pode andar sozinho no mar. Mas isto, para trabalhar no mar, a maior parte da zona quer trabalhar. Isto é um trabalho tão duro e tão rígido, tão ingrato e tão mal pago. Não é parte da mal pago, não é que é trabalhar no mar. Mas é, mas quando vai sozinho, a Polícia Militar não volta claramente. Não, porque eu tenho o termo de responsabilidade, que é passado ali por um capitão de Porto, que autoriza, vai continuar a autorizar, vai continuando. Que tenha a responsabilidade. A senhora, eu fico com a responsabilidade de ter sempre uma pessoa por perto de mim. Normalmente é a minha amiga, tem que estar sempre à vista do outro parque. Ao mesmo outro parque. Exatamente. Ao brilho a ter rádio, o rádio BHF foi em caso de coisa de comunicar com o outro. E pronto. Toda a segurança, todos os bairros circulares, o colete, o colete insuflável alucinido, uma série de coisas, tem que ter, para poderem andar sozinho. Estes barcos são feitos aqui na zona? Este não, este foi feito em Peniche. Este barco é feito na fibra, olha, Peniche. Em Peniche? Em Peniche. Este foi feito lá, eu comprei-o lá. Mas já andava um barco, foi já de segunda mão. Este barco é de 2007 e eu comprei-o em 2011. Foi feito em Peniche. Este, tinha uns pontos deles aqui. Aqui é o dentro também é, além do outro também é, e tal, os quatro ou cinco são de lá. Os quatro são de lá. Os quatro são de lá. E não é uma vida muito solitária? Ou entretenem-se com os seus pensamentos e com o trabalho a bordo? Aqui é a gente, a gente aqui é a bordo, e aqui não tem muito tempo para pensar se sou solitário ou não. Estou além, venho fugir para a minha bordo, eu passo para aqui, e depois estou a tirar um peixe no primeiro gato para fazer. Há sempre trabalho? Há sempre trabalho. E quando chegar aqui, junto mais vezes com os meus amigos, já fazemos o almoço, a almoçamos, beto-se um copo ou dois, e pronto. Há camaradagem entre os pescadores? Ainda há. Houve tempos que havia mais. Quando eu comecei a trabalhar no mar, em 83, a gente havia um dia que não ia ao mar, a gente chegava lá em cima, onde é aquele restaurante de Cáceres de Mataferna, a gente espalhava os ferrões lá em cima, quer dizer, o pontimento que vão ficar no primeiro mar, e cada um comia, é pá, deixa eu provar isso, deixa eu provar aquilo, e não sei o que, e metia-se ali um garrafão de vinho, que a gente via e toda a gente pagava apunhos e pronto. Agora já não é tanto assim. Esta cidade pescadora manovra já não é tanto assim. Chega aqui, não vai ao mar, volta para casa, vai beber café, com a família, é um pouquinho de manovra. Sim, mal-to-más, não é? Ainda se consegue, se calhar, fazer qualquer coisa que vamos fazer em petisco qualquer. Aqui, aqui em baixo. Ele está fechado já há muitos anos, não está? Aquilo fechou, esteve aberto agora na altura da pandemia, o alheio estive porra para alguém falar alguma coisa mal. Está completamente abandonado. O proprietário daquilo, acho que até as mesas e aquilo vender tudo, porra mal, qualquer coisa. A vida está ali aberto para a malta. Não está para isso, é pena. Ainda me lembro da lota ali em baixo, não haver nada disto, só nos desabra. Quando é que comecei a andar a malta? Há a lota lá, aquele cantinho. Lá, o cantinho, o cantinho. Ainda vendeu o peixe em caixas de madeira. Eu lembro-me. Não havia caixas de plástico nessa altura. Olha, a energia para os guichos vem da onda, não é do motor fora de ordens. Tem um motor. É um motor, uma ondinha de 5 cavalos. Ah, então há uma bomba hidrálica. E os guichos são os dois para o mesmo tipo de redes? Não, este aqui não é um guincho. A gente chama isto... Ah, também é só um molinete. É um molinete. É para a rede passar aqui por cima... Sim, para orientar. E para não engatar é nada. Sim. Se fosse passar diretamente aqui por cima, gastava isto e estava sempre partindo da rede. E assim aquilo vai passando ali e vai rolando. Pois, e depois vai dando a volta ao guicho e vai sentar com a lei. Pois, e onde é que tira o peixe? Vou atirando neste espaço aqui. Quando a rede vem aqui, é pá. Sim. E depois é mais de peixe aqui. Amanhã, hoje. Sim. Sim, senhor. Isto é mais bonito, é o vio. E a cor já quebra. Já, já levei aqui. Agora está passando uma música de demonstração. Uma rapariga ou duas da Universidade de Évora, elas estavam pedindo uma licença para tirar uma fotografia. Pois. Muito bem. Aí está. Pronto. Sim, senhor. Obrigado. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Muito obrigado. É uma planta-ratilha. Não, é uma planta-ratilha. Não, é uma planta-ratilha. Muito bem. Eu, se calhar, agora... Eu, se calhar, agora dá-lá as imitações que é assim. Nós, agora... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL